Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer uma flor que eu dei o nome de flor delírio. Vamos precisar do barroco cru, que é o 9900, o barroco na cor marrom, o barbante apolo marrom e agulha para crochê 3 a 3,5. Vamos começar, então? Fazemos cinco correntinhas, unimos, formando a nossa argolinha inicial. Dentro dessa argolinha, subimos três correntinhas, fazemos um ponto alto e uma correntinha. Precisamos de seis bloquinhos de dois pontos altos, como esse primeiro, porque as três correntinhas iniciais já são contadas como um ponto alto. Mais dois pontos altos e uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Aqui, novamente, mais dois pontos altos e o intervalo entre eles, uma correntinha. Aqui, temos quatro, vamos terminar, então, fazendo mais dois e a gente já fica com o miolo aqui da nossa flor delírio pronto. Quando terminado, já arrematamos aqui o nosso barbante apolo na cor marrom e voltamos, então, com o barroco na cor cru. Vamos terminar, então, aqui o nosso miolinho. Miolinho terminado, os seis bloquinhos de dois pontos altos, uma correntinha entre eles. Dentro de um desses intervalos, prendemos aqui o nosso barroco na cor cru e fazemos três correntinhas. Nós, viramos aqui o nosso fio pra já ir arrematando e dentro de cada intervalo, fazemos dois pontos altos, já conto as três correntinhas iniciais como um ponto alto. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vou para o próximo intervalo, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Próximo intervalo, dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dessa forma, faremos, então, os três intervalos restantes pra voltarmos, então, já pra segunda carreira do nosso barroco na cor cru. Vamos terminar essa carreira, então? Vamos agora pra segunda carreirinha do barroco na cor cru. Terminamos aqui, no finalzinho da carreira, caminhamos pra dentro do intervalo com um ponto baixíssimo. Estando dentro do intervalo, trabalharemos aqui em todos esses intervalos, ó. Aqui dentro, subo três correntinhas e fazemos mais cinco pontos altos, ficando com um total de seis pontos altos. Cinco e seis. Caminhamos para o próximo intervalo, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Próximo intervalo, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. A nossa carreira vai ficando assim, em cada um dos seis intervalos, seis pontos altos. Vamos terminar a nossa carreira, então? Com a nossa segunda carreira finalizada, aqui no nosso barroco na cor cru, voltamos para o fio aqui pro barbante marrom. Um, pegamos aqui, temos seis pontinhos, faremos quatro. Pegamos, então, já no segundo ponto alto, prendemos com um pontinho baixo e fazemos uma correntinha. Já é um pontinho baixo aqui. E vamos trabalhar mais três pontos baixos. Ficamos com quatro, porque aqui já contamos como um pontinho. Colocamos aqui, introduzindo a agulha na primeira carreira do nosso barroco cru. Puxamos o fio até a altura da carreira e prendemos com um ponto baixíssimo. Entre os dois blocos aqui de seis pontos altos, fazemos um pontinho baixo. E voltamos novamente na primeira carreira do barroco. Formando esse V trabalhado sobre as carreiras. Agora, fazemos, pulamos o primeiro, vamos pro segundo pontinho. Trabalhamos quatro pontos baixos. Novamente, o trabalhado. Volto lá na primeira carreira do meu barroco cru. Estico bem o fio até a altura da carreira marrom. Entre os dois blocos de seis pontos altos, faço um ponto baixo. Volto novamente lá na minha primeira carreira do barroco cru. Puxo o meu fio até a altura da carreira marrom. Pulo o primeiro pontinho e trabalho os quatro pontos baixos. Dessa forma, vamos circular toda a nossa carreira. Voltando, então, já pra tá continuando a nossa flor. Depois de terminar esse trabalhado aqui no marrom, no barbante apolo marrom. Vamos terminar toda a nossa carreira, então? Terminamos aqui todo o trabalhado em volta da nossa flor de lírio com o barbante marrom. Trocamos agora o nosso fio pelo barroco na cor marrom e vamos começar a próxima carreira. Temos um, dois, três, quatro pontinhos baixos entre os dois trabalhados. Pegamos no primeiro pontinho baixo, prendemos com um ponto baixo e fazemos uma correntinha. Viramos aqui o nosso fio pra já ir arrematando. Laçadinha na agulha e fazemos o meio ponto. Laçada na agulha, pego todos juntos. Laçada na agulha, pego todos juntos. Quatro meio ponto. Faço uma correntinha, duas correntinhas. Aqui temos um, o do meio e o outro. Temos três pontos nesse trabalhado. Um ponto, o pontinho do meio e outro ponto. Pulo o primeiro ponto e pego um meio ponto no pontinho aqui do meio. Fazemos duas correntinhas. Pulo o próximo ponto e fazemos novamente quatro meio ponto. Prontinho, quatro meio pontos já feitos. A gente chegou novamente no trabalhado. Faço duas correntinhas. Laçada na agulha e pego no pontinho do meio. Duas correntinhas. Pulo o próximo ponto. Cheguei novamente onde tenho que fazer quatro meio ponto. Terminei os quatro meio pontos. Duas correntinhas. Pego no pontinho aqui do meio. Uma, duas correntinhas. E já estamos novamente onde temos que fazer os quatro meio ponto. Dessa forma, então, vamos circular toda a nossa carreira. Ficando com quatro meio pontos, duas correntinhas. No pontinho do meio, um meio ponto. Mais duas correntinhas, pulo um ponto e quatro meio pontos. Assim, vamos fazer, então, contornando toda essa carreira e voltamos, já prosseguindo com a nossa flor delírio. Vamos terminar essa carreira, então? Terminamos toda a volta da nossa carreira no barroco marrom. Agora, prosseguindo essa próxima carreira, só vamos contornar toda a nossa carreira em meio ponto. Um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Quando atingirmos aqui o intervalo das duas correntinhas, colocamos dentro do intervalo, dois meio ponto. Pontinho do meio, um meio ponto. Nos próximos, aqui chegamos no próximo intervalo, novamente dois meio ponto. Onde temos os quatro meio pontos, um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Ou seja, a gente vai prosseguir toda a carreira em meio ponto, sem aumentar e nem diminuir nenhum ponto. Só contornando mesmo essa carreira para a gente voltar, então, já fazendo o trabalhado no barroco na cor cru. Vamos contornar toda essa carreira, então, arrematar o nosso barroco na cor marrom e voltar com o barroco na cor cru para dar continuidade à nossa flor delírio. Vamos terminar essa carreira, então?